Olá, meus amigos, minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Os 4 Legais! Então, puxa a vinheta! Eu sou o Paulo César e esse aqui é o meu amigo Marcos Guia Silva Oi! Então, pessoal, quando vocês estão vendo aí que tá só eu e o Marcos Guia E que a Maraís e o Marlon não podem estar por causa de... Por causa pessoal, né? Familiar aí Tem? Mas só que nada disso não vai parar, né? A gente não vai fazer o vídeo, tá aí? Tem! Como assim? Não entendi! E hoje nós vamos estar fazendo um vídeo aí, né? Que é muito relevante no YouTube, né? Que nós vamos estar fazendo um vídeo de 20 fatos sobre nós, né? Vai estar eu falando 10 fatos sobre mim, o César falando 10 sobre ele E vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Começando aí por eu, né? O primeiro fato aí sobre mim aí, né? Que eu sou um gamer que se preze, né? Ou seja, eu busco informação, né? Sobre os jogos que eu jogo, né? Eu gosto de saber, assim, a empresa que fez o jogo Que eu tô jogando Eu gosto de saber as informações sobre esse jogo Saber, tipo, as informações técnicas, né? Saber mais a fundo, né? O segundo fato sobre mim é que eu sou alegre, né? Eu sou uma pessoa bastante alegre E bastante pessoa percebe isso, né? Todo mundo que conhece eu Conhece eu mais como... Quando fala de Marcos Guia Silva A pessoa já lembra de alegria, né? Então, porque Deus me fez assim, né? Graças a Ele, né? Graças a Deus! E o terceiro fato sobre mim É que eu sou cristão, né? Eu sou evangélico Eu sirvo ao Deus que mora no céu, né? E em breve nós vamos morar com Ele, né? Todo mundo que serve a Ele E o quarto fato sobre mim Que eu tenho 20 anos de idade Mesmo que não pareça, né? Mesmo que parece que eu sou jovem, né? Vamos lá! Quinto fato sobre mim É que eu sou um pouco tímido, né? Eu tenho um pouco de vergonha De falar com algumas pessoas, né? Mas Deus está tirando isso de mim, né? Cada vez mais eu tô ficando melhor Tô ficando mais conversador, né? E é isso aí! O sexto fato sobre mim É que eu gosto de ser sincero, né? Eu gosto de falar só a verdade, né? Porque, inclusive, isso aí entra no fato De eu ser cristão, né? Que eu tenho que falar só a verdade Porque quem é o pai da mentira é Satanás, né? E nós não queremos servir a ele, né? O sétimo fato sobre mim Que eu gosto de ser Eu gosto de ser politicamente correto No falar e no agir, né? Tipo, eu gosto de falar As coisas tudo correto É, tem um canal que eu gosto muito de assistir Que é o canal do Tecmundo, né? Que vai estar aparecendo aí na tela aí Que eles também gostam de falar tudo correto, né? Eu aprendi isso com eles, né? E vamos lá! O oitavo fato sobre mim É que eu gosto de tecnologia, né? Eu gosto bastante de celular De Xbox, de Playstation, né? Tudo que é relacionado à tecnologia, né? Eu gosto de assistir vídeo com qualidade alta, né? Qualidade de áudio boa E assim em diante O nono fato sobre mim, né? O fato nove sobre mim É que eu sou muito bom pra desenhar E eu gosto de fazer história em quadrinhos também, né? Vocês vão estar vendo aí Alguns dos meus desenhos aí Como vocês podem ver aí Eu desenho no estilo cartoon, né? Com lápis, caneta e lápis de cor E eu sou muito bom mesmo pra desenhar Como vocês estão vendo aí O último fato e décimo sobre mim, né? O décimo e último É que eu gosto de inglês, né? Tipo, eu gosto de falar inglês Eu gosto das coisas assim que tem em inglês Tipo, eu gosto de música em inglês É, tipo, eu gosto de aprender inglês, né? Eu sou até bom na matéria de inglês na escola, né? Sempre tirando nota alta, né? É, eu não sou muito bom assim de falar inglês Mas eu procuro cada dia mais aprender, né? E é isso aí E agora, gente O César O Paulo César Aqui vai estar falando também Dez fatos sobre ele também É, pessoal Esse aí que é os fatos sobre ele Olha que fato, meu Minha idade Ó, pessoal Primeiro eu vou falar meu nome Meu nome é Paulo César Sabia não? Eu tenho 14 anos, hein? Aí eu tenho 14 anos aí de idade Nem parece, né, pessoal? É, minha segunda fato Timidez Bicho Até se você fala Até se você fala assim Timidez Até pavar os outros Porque eu sou uma pessoa tímida, hein? Sou Uma pessoa tímida, hein? Quando você vai chegar Numa pessoa nova assim Que é nova no seu bairro Assim, tipo assim É nova Uma pessoa aí, ó Que você não conhece Que você quer conversar Chega lá Chega lá Dá uma timidez do nada Você pode até de falar Você até gagueja Dá até uma raiva Que você fica até tímida assim, entende? Aí isso aí Dá uma raiva, hein, pessoal? Porque é uma timidez chata, hein? Porque quem conhece Sabe que eu sou tímido um pouco Só que sou tímido Mas também sou animado, né? A terceiro fato Sou animado Quem me conhece Sabe aí que eu sou animado Gosto de alegrar A vida da pessoa, tem? E o Marcos E aí, ó Negócio aí também De ficar alegre, mesmo Negócio Alegre Tem que ficar alegre, pessoal Agora Ficar com raiva, né? O cara de raiva assim A alegria do Senhor É a nossa força É, Marta Eu sou vergonhoso É, pessoal Eu sou Você é vergonhoso, Marcos? Não Você não é vergonhoso? Eu sou a Universal Eu sou vergonhoso, pessoal Tipo assim Quando eu mando a fazer uma coisa assim Tipo assim Te pedir coisa assim pros outros Pedir dinheiro assim pros outros Assim que eu não conheço Os outros mandarem Tenho vergonha demais Eu tenho vergonha muito De pedir coisa pros outros Assim, entende? Agora a pessoa assim Que eu conheço assim Que eu já sou assim Igual o Marcos Guia Assim, ó Eu sou um amigo Tem? Tem vergonha não Fala Marcos Dá um dinheiro aí Aí fala Tem? Aí não tem vergonha não Cinco A quinta vez A quinta Quem fala? Tem? Tenho medo de cair em público Meu Deus do céu Esse aí, pessoal É um Mais vergonhoso que tem Você cai assim Todo começo a rir de sua cara Assim Você vai tá com o cara de que? Você vai tá com vergonha, pessoal Você vai ter medo Não, entendeu? Eu tenho medo de cair em público Assim E você tá andando também Só um catalto Só um nariz Assim Nossa Agora é a sexta Gosto de cantar É Eu gosto de cantar aí Quem me conhece aí Saco Gosto de cantar aí Nas igrejas Na igreja Na minha igreja Também Na minha Minha igreja, né? Qualquer igreja que chamar Não, não é? Não, não é? Ou não Ou não É, porque é a igreja É verdade Mas sou mais cantativo Quando me chamo assim Na igreja Assim Na nossa igreja, né Marcos Guerra? Muito bom louvar pra Deus, hein? E o Marcos Guerra Você gosta de cantar, né Marcos? Gosto Aí, ó E o Marcos Guerra Gosto de cantar, ó Na igreja, né Marcos Guerra? Aham Não, não é? Não, gosta de cantar demais Você chamar, não é pra cantar, não é? Canta Sétimo Gosto de jogar futebol Verdade Gosto de jogar futebol Muito verdade É, eu gosto de jogar futebol mesmo Se meus amigos chamarem eu pra jogar bola Eu jogo Porque eu gosto Oitavo Meu filme favorito Eu fui os Transformers O Transformers foi desde a minha infância mesmo Muito legal o Transformers É o Transformers E o Gigante de Asking Que vai aparecer aí, ó Tem? Agora Meu cantor favorito Meu Deus Meu cantor favorito aí é o É o É o É o Lázaro E o Gerson Rufino, tem? Vai aparecer uma partinha aí, ó Vai, ó Escuta aí, ó A minha melhor brincadeira Que rouba bandeira E esconde, esconde Tem? Essas foram as minhas melhores brincadeiras Que eu gosto, tem? E que eu já gosto Que eu gosto desde a infância, tem? É a minha melhor brincadeira aí, ó Pra quem sabe Eu gosto muito também de brincar, tem? Brincar assim, paciência, alegre mesmo Brincar assim E o Marcos já sabe aí, ó Até o Marcos já brinca aí, ó Não brinca com as crianças, né? Brinca no barro, tem? Essa coisa boa é ser criança Aí, pessoal Aí, pessoal Essa aí foi os meus fatos Aí, meus dez Dez fatos sobre mim, tem? É isso aí Tinha mais pra falar também, né? Mas só É, mas nesse vídeo São só dez Só dez Pra não ocupar Ocupar minuto aí Pra vocês, tá, pessoal? É E é isso aí, pessoal Agora o Marcos já vai dar o Falar o botão final Se você gostou desse vídeo Deixe muitos likes E nós esperamos vocês No próximo vídeo Partiu Nada Tchau